Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela Cabeleiro e eu já falei pra vocês que o meu irmão é medalha de ouro nos estudos. Se você ainda não viu o vídeo, corre lá pra ver. Mas o que vocês não sabem é que o meu irmão é o maior medalhista do Rio Grande do Sul. Ele já ganhou vários prêmios e até ganhou bolsa de estudos nos Estados Unidos. Eu tenho muito orgulho dele e quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Então eu vou mostrar pra vocês um pouco dos prêmios que ele ganhou. Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas. Pedro Henrique Teixeira Cavalieri, do Colégio Tiradentes da Brigada de Itá. Obrigada. 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 Obrigada.